Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito, muito especial porque vai começar o Dezembro Singular. Depois de um mês distante de vocês, estou de volta e eu estava morrendo de saudades. Para quem me acompanha sabe que eu fiquei um mês de férias no Brasil e eu não consegui ficar produzindo conteúdo para vocês. Mas, para compensar essa ausência, eu voltei com um projeto chamado Dezembro Singular. Sempre que chegava dezembro, eu ficava super animada para poder acompanhar os youtubers que eu sigo fazendo o Vlogmas. Que nada mais é do que vídeos todos os dias até o dia do Natal. Eu confesso que eu queria muito fazer isso, mas por conta da viagem no Brasil, eu não consegui. Mas, nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. O ano ainda não finalizou. Teremos vídeos todos os dias aqui nesse canal maravilhoso até o último dia do ano. Eu quero ver se vocês realmente vão me aguentar até o último dia. Se você gostou dessa novidade, comenta aqui abaixo. Já vai ajudando a amiga aqui, dando sugestões de vídeos. Eu estou com várias ideias aqui, mas eu quero muito a sua opinião. Fico de olho em todos os comentários. E se você curtiu essa ideia de vídeos novos todos os dias, com conteúdos completamente diferentes, é só você deixar o seu like para eu saber que você gostou. E para você me apoiar, ajudar o trabalho que eu faço aqui. E também compartilha esse vídeo com outras pessoas, avisando, compartilhando essa novidade mais do que especial. Aproveita e faz a sua inscrição para você conferir todos os conteúdos aqui do canal. Principalmente agora, que vai ter vídeo todos os dias, gente. Você não está entendendo que a pessoa aqui vai trabalhar todo santo dia para dar conteúdo aí de qualidade para vocês. E além disso, ativa o sininho para você receber um aviso, uma notificação, um lembrete, assim que eu publicar o vídeo novo, para você assistir logo em primeira mão e não perder nenhuma novidade. Vou aproveitar que eu estou com esse look maravilhoso, especial de Natal e essa árvore linda demais que montamos. Eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas de decoração que eu fiz aqui na sala. Eu espero que vocês gostem. E eu quero também recomendar dois vídeos do meu Natal do ano passado. Foram vídeos, assim, muito especiais. Vou deixar o card aqui em cima para você conferir depois como foi o meu Natal, o meu primeiro Natal aqui no Canadá em 2020. Olha só, vou mostrar aqui a realidade para vocês, para poder gravar o vídeo. Olha a bagunça que eu fiz, gente. Aqui é normalmente onde fica uma parte do sofá. Eu empurrei tudo mais para trás. Graças a Deus aqui a sala é bem espaçosa, mas eu saí mudando as coisas aqui para eu pegar um bom ângulo. Mas, enfim, vou ajeitar as coisas aqui e vou mostrar para vocês como é que está a decoração. Estou com o mesmo lookinho do ano passado. Quem assistiu o vídeo, conferiu aí esse look. E de sandália baianas, realidade aqui. A pessoa só grava de cima, toda arrumadinha, de baixo, um negócio nada muito legal. Mas, enfim, vou mostrar aqui para vocês como ficou a decoração que eu fiz aqui de Natal. Então, vou mostrar para vocês o tour pela sala. Dessa vez, a decoração está mais simples, mas tem um toque especial em algumas coisas aqui. Vou começar por esse lado, assim que você entra na sala. É essa a primeira visão. E aqui eu coloquei essa árvore de Natal, muito bonitinha. Isso aqui é um enfeite de árvore, mas eu preferi colocar aqui, que é o bonequinho de neve. Aqui tem um espelho. Aqui eu coloco as coisas principais, assim, na hora de sair. Então, tem álcool gel, tem dinheiro para poder lavar roupa. Tem um paninho também, que vem, assim, nessa embalagem. Aqui tem máscaras. Vou deixar aqui. E aqui tem uns docinhos que eu trouxe do Brasil, que é nego bom. Comenta aqui abaixo se vocês conhecem esse doce, gente. Mas eu gosto bastante, então eu trouxe vários doces do Brasil. Aqui é a que eu tô gravando, então eu deixo o negócio pra carregar a bateria da câmera aqui. Coloquei isso aqui, que vem do kitzinho de pinheiro, dessas coisinhas. Aqui são velas. Essa árvore linda de decoração, olha só. Ela é muito bonitinha de acrílico. Aí eu botei pra decorar. E ganhamos no Brasil a família do meu marido. Nos deu de presente a oração da família. Olha só que lindo. Então, aqui tá assim. Ano passado eu lembro que eu coloquei coisas aqui, só que eu deixei assim, mais simples. Aqui na estante também tá bem mais simples. Eu coloquei só esse negocinho, que eu esqueci o nome agora. Na estante. Ainda vai ter um vídeo de tour por essa estante. Eu ainda vou organizar. Porque chegaram novos livros. Olha só. Tudo isso aqui é livro novo. Que chegou do Brasil. Que eu comprei. Alguns eu ganhei de presente. E vai ter vídeo aqui do canal mostrando tudo pra vocês. Aí virando aqui. Tem esse sofá aqui. Eu já acho ele temático. As cores dele aqui. O forro dele. Já é bem temático pro Natal. Aí, perdão, gente. Qualquer barulho por conta do chão de madeira. Aqui eu deixo essas duas mantas. Porque é sempre importante por conta do frio. Aqui eu coloquei essa meia de Natal. E esse chocalhozinho. Antes eu tinha colocado, se eu não me engano, aqui. Essas meias. Só que eu resolvi tirar. Ficou uma só mesmo. Tá bem simples. Aqui tá o meu tripé. Que eu tô gravando bastante aqui. Coloquei esse enfeitezinho. Só pra poder ter alguma coisa por aqui. Esse móvel aqui é novo. Não tinha no ano passado. Então, eu acho que combinou bastante aqui com a sala. Combinando, né? Assim, com a decoração. E aqui a minha árvore linda. Esse ano eu resolvi fazer algo diferente. Ano passado eu coloquei azul, prata e rosa. Esse ano eu resolvi destacar mais o vermelho e o verde. Aqui tá a mesma saia. Merry Christmas. Resolvi colocar ali a mini. Eu acho que ficou muito bonitinha. Caixas de presente. E aqui está, gente, a árvore com esses enfeites. Eu comprei esses docinhos que eu coloquei na árvore do ano passado. Aí eu achei muito legal. Resolvi colocar aqui também. São doces de menta. Balinhas de menta. Nesse formato. E olha só. Olha só que lindo ganhamos no ano passado. Não deu pra poder usar ano passado. Só agora. Que são as bolinhas de Natal. personalizadas. Ganhamos três. Quem deu foi uma tia minha. Muito obrigada, tia. E olha, você vira. E tem duas fotos. Olha que coisa mais linda, gente. Eu sei que aí no Brasil, eu pelo menos não vi aqui, mas eu vi no Brasil algumas bolinhas com o nome das pessoas. Tipo, bolinhas assim, personalizadas com o nome. Eu quero muito para o próximo ano. Então, a árvore está assim. Eu coloquei também os flocos de neve. Em nome de Jesus, esse ano vai ter neve. Vai ser um Natal com neve. Porque eu acho que vai ser muito legal. Uma experiência diferente. Eu resolvi colocar esse laço aqui. E a estrela em cima. E assim ficou a nossa árvore desse ano. E olha só, gente, como já está o clima aqui. A janela super embaçada. E assim fica, olha. Por conta do frio. Aqui são duas camadas tipo de janela. Não sei explicar direito. Então, essa primeira está normal. É a janela de fora que está assim, olha. Como fica. Por conta do aquecedor em casa. E a janela. Aí, vindo para cá, para o sofá, eu resolvi colocar essas almofadas novas que eu ganhei. Olha que lindo. Coloquei essa manta rosa para combinar com as almofadas. E olha que lindo. Minha tia que me deu. Tudo especial. Eu amei. Essa daqui tem a casinha de gengibre. Que também vamos montar esse Natal. Olha. E tem essa também que eu resolvi colocar aqui nessa parte. Com o bonequinho. E assim ficou. Eu achei lindo. Ah, o livro que eu estou lendo. E que eu achei a capa tudo a ver com o Natal. Não sei. Gostei bastante. Depois eu trago a resenha desse livro aqui. Que eu estou gostando muito. Então, gente. É isso aí. Eu acho que a decoração desse ano está mais simples do que a do ano passado. Não sei. Eu acho que esse ano eu não estava tão empolgada para poder decorar as coisas aqui, não. Não sei, gente. Não sei o que é que aconteceu. Mas assiste aí. Vou deixar aqui o card dos vídeos do ano passado. Assiste. E depois comenta aqui abaixo o que é que você acha. Se está mais decorado, menos decorado. Enfim. Eu amo o mês de dezembro. Para mim é um mês muito especial de união, de família, de celebrar momentos incríveis. E agora eu estou muito feliz porque eu tive a comemoração do Natal lá no Brasil com a minha família. O Natal antecipado. Mas foi porque eu não vou passar o Natal com eles. Então eles anteciparam. E foi um momento muito especial. Gravei um vlog e vou compartilhar depois com vocês. E também porque agora eu estou vivendo o Natal dos filmes, gente. Eu espero em nome de Jesus que esse Natal tenha bastante neve. E eu quero compartilhar muitas coisas com vocês. Além de vídeos sobre livros que vocês não têm noção do tanto de livro que eu trouxe. Eu contei. E assim. Foram mais de 30 livros que eu trouxe na mala do Brasil para cá. Então só para vocês terem noção vai ter muito conteúdo bacana. Com ótimas indicações. Vai ter vida mostrando Natal especial aqui no Canadá. O vida do Natal no Brasil. Momentos incríveis que eu vivenciei com a minha família lá no Brasil. Enfim. Já dei muito spoiler do que vem por aí, né? Faz a sua inscrição. Ativa o sininho. Deixa o seu like. Apoie a amiga aqui. E muito, muito obrigada por fazer parte da família singular. Eu estou muito feliz. E chegamos aí a 700 inscritos. E não é questão de números. Quem me conhece sabe que o que realmente importa são vidas. E o propósito que tem por trás de tudo isso. Mas eu não posso deixar de celebrar essa conquista. Porque é a nossa métrica. E assim que a gente consegue aqui, pelo menos no YouTube, com essa ferramenta. Ter uma noção de crescimento. E eu sou muito, muito grata pela sua vida. Por todo o apoio. Quando você deixa o seu like. Comenta. Compartilha o vídeo. Ou faz a sua inscrição. Ou assiste até o final. Tudo isso me ajuda bastante. Ajuda o trabalho que eu faço. Ajuda a propagar o projeto. E é isso. Que Deus continue te abençoando. É tudo sobre Ele. E eu sou muito grata mesmo a Deus por essa oportunidade. Por vocês. E por tudo isso. Que Deus te abençoe. Um beijão. E até mais. Até amanhã. Com um dezembro singular. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.